A Escola Sociedade Recreativa Imperadores do Samba foi a primeira a desfilar em São Francisco do Sul. Este ano, eles homenagearam o centenário do Ipiranga Futebol Clube. O desfile mostrou desde a vibrante ala do futebol feminino até a emocionante lembrança do título de 1940 e também a memória dos que marcaram a história do clube. Bora conferir? Pouco antes de entrar em campo, os jogadores treinam os últimos detalhes para o grande dia. E é quando a bola entra no gol que a comissão de frente dá o primeiro passo para o desfile na rua Babitong, em São Francisco do Sul. Logo à frente, com uma embaixadinha e com o mascote do time, ganha o coração dos foliões. Legal, bacana. Trouxe a minha filha e a família aqui para curtir hoje. Bacana, bem legal. Estou curtindo demais. Acabei de vir nos Estados Unidos, passando férias. Primeira vez que estou curtindo o Carnaval de São Francisco. A Escola Sociedade Recreativa Imperadores do Samba, fundada em 1973, foi a primeira a entrar na rua mais antiga de Santa Catarina. Este ano, o enredo fez uma homenagem ao Clube Ipiranga, que completa 100 anos de história. Este ano, nós vamos homenagear o Ipiranga, que é um clube tradicional de São Francisco do Sul, no qual agora, daqui a alguns meses, ele faz 100 anos de muita glória, muita conquista. O Ipiranga já foi campeão do Estado, em 1940. Então, a Imperadores vem prestar essa homenagem para esse grande clube tradicional de São Francisco do Sul e da região. As 14 alas levam a folia para o Carnaval. O mestre Salli, portam bandeira nas cores verde, preto e amarelo, trazem o cortejo. Primeira vez que desci lá? Não, muitas vezes. O que está achando? Maravilhoso. E é nesse meio que relembra toda a trajetória do clube, que vai desde quando o time enfrentou o maior rival, até o momento de luto para os jogadores, que agora brilham no céu. Este ano, a escola trouxe como destaque a filha do Bujão, que é o craque que fez o gol da vitória em 1940. E ali, no estádio, no carro alegórico, que representa o título de campeão estadual da época. Fico até emocionado, porque para nós é uma honra, né? Ela é filha do senhor Luiz Antônio, que a gente chama carinhosamento de Bujão, que ele fez o gol do título. E mais justo, nós vamos manejar o Ipiranga e ele, como foi o autor do gol, que é um título inédito para São Francisco do Sul, porque São Francisco do Sul, graças a Deus, tem um campeão do estado. São mais de 200 pessoas que estão desfilando pela escola Imperadores. E o batuque do tambor leva o samba no pé para os foliões. Eu estou achando maravilhoso! Está tudo lindo! A festa está muito animada! Eu estou achando maravilhoso! Eu estou achando maravilhoso!